Boa noite família, tudo bom? Tamo aqui arrumado Arrumando as coisas Cara, vamos viajar Só deixa o like Se inscreva E nem vou falar muito, acompanha a gente, acompanha o vídeo Dá um tchau titio Dá um tchau Pra rapaziada Galera, chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos São aproximadamente 3 horas da manhã E o nosso voo pra Santiago, Chile Vai ser só as 8 da manhã Então a gente vai ter que ficar aguardando aqui por um bom tempo Chegamos galera Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bora rapaziada Bom dia, bom dia, bom dia Música Olha todo mundo aí, olha Fala aí Felipe, como você está se sentindo Felipe? Dá joia pro tio O Felipe não está nem aí pra nós agora não O Felipe está com sono Já fizemos aqui todos os procedimentos Aqui no aeroporto de Santiago Agora estamos aqui tentando nos encontrar com o translado Que no caso é a van que vai nos levar até o hotel A gente está aqui procurando ele, conversando com ele Mandando uma foto de pontos de referência Mas é isso aí galera, a gente vai conversando no caminho Rapaziada Pensa num vento gelado, moleque Tu é doido Já dá pra ver que o clima aqui O ambiente é totalmente diferente do Brasil Aqui o vento é bem mais gelado Por mais que esteja bem calor aqui O vento é muito gelado Galera Tamo na casa Eu achei legal Temos a cozinha Temos uma torradeira Tem o fogão Tem uma geladeira Micro-ondas Aqui a sala de estar A vista não é das melhores Mas está valendo Aqui temos um quarto Outro quarto com duas beliches Aqui é o banheiro Salve Aqui é o closet Rafael que já de boa deitadão Felipão bagunçando E aí tio Da joia A banheira fica na onde? Aqui é o banheirinho Porra Ah galera Tem uma banheirinha aqui também Banheira nos dois banheiros Chique Vamos rapaziada Bora curtir a vida Bora aproveitar Vamos chegar mexendo Vamos ver o que tem aqui mais de legal Vamos dar uma olhada nessa vista direito aqui É bem alta aqui na câmera Ah galera Aqui já As ruas do centro Top Estamos aqui andando pelo centro de Santiago Estamos procurando uma casa de câmbio para a gente fazer a troca da nossa moeda pela moeda deles E depois vamos procurar um restaurante para a gente almoçar aqui e estamos morrendo de fome Vamos ver o que a gente acha né Galera Não tem diferença Felipe aqui chorando como sempre E bora para a melhor hora Moleque que alívio que alívio tirar o tênis mano Você é louco O pé não aguentava mais Arrumar a roupa no closet É arrumando a roupa no closet Agora vamos dar uma organizada aqui Vamos ir no mercado né Comprar Algumas coisas né Para a gente comer E vou comprar alguns produtos diferentes também Que tem aqui Que eu vi que tem salgadinho de chocolate Tem uns Uns alimentos diferenciados aqui mano Eu vou comprar e vou fazer um vídeo experimentando Para via Para compartilhar com vocês a experiência Toma Mercado Santo Isabel do Chile hein Vamos ver o que tem aqui de novidade Cara olha a variedade de produtos diferentes Que não tem no Brasil É Como um que eu acabei de pegar aqui Para fazer um vídeo Já vou dar um spoiler Que é uma Se liga nessa bolacha aqui Tem de coco E tem uma que é de Não tá aqui mais Mas ela é de abacaxi com manga Aqui ó Abacaxi e manga Olha É louco que ela gosta Cara tem muito produto Muito produto diferente Muito produto diferente Desse mesmo aqui Eu nunca vi no Brasil Galera chegamos aqui Eu não filmei muito no mercado É Fiquei meio constrangido A segurança tava olhando Mas Tem umas coisinhas diferentes aqui Que não tem no Brasil Para a gente fazer um conteúdo aqui Experimentando Que daqui a pouco a gente já vai fazer Tem umas outras coisas aqui também E tudo isso Deu Vinte Vinte e nove Acho que foi isso mesmo Vinte e nove Peso chileno Que dá em torno aí De uns Cento e quarenta Cento e cinquenta reais Por aí Galera E eu vou finalizando O dele vlog aqui Acabei de tomar um Um banzaço Na banheira E também Finalizei o vídeo aqui Experimentando Os alimentos Diferentes Que tem no Chile E galera Ficamos por aqui Deixa aquele like Esse só foi o vídeo Do daily vlog Da gente chegando aqui Mostrando como que é o centro Algumas coisas Básicas E amanhã A gente vai começar A ir para os passeios Vamos para Portilho Vamos para Isla Negra Que é um local lá onde fica A maior piscina de extensão Do mundo E a gente vai gravar Dois vídeos Um com cada passeio Cara Tamo junto Deixa o like Que tá da hora o conteúdo E É nóis